Pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar, eu vou começar com essa matéria aqui do Gazeta do Povo. Estudo diz que pessoas de esquerda tendem a ser mais inteligentes, mais inteligentes que as pessoas de direita. O estudo não é novo, mas continua causando controvérsias, principalmente neste momento de acirramento da disputa política no Brasil. A pesquisa, realizada por acadêmicos da Brook University, em Ontario, no Canadá, é publicada no Journal of Psychological Science. O meu inglês não é muito bom. Concluiu que as pessoas com opiniões de direita tendem a ser menos inteligentes que as de esquerda. A matéria está toda aqui, é um texto bem pequeno que vocês podem assistir. Mas aqui mesmo no Brasil a gente tem algumas comprovações de que essa matéria aqui é verdadeira. Detalhe, isso aqui, o pessoal da direita, muitas pessoas de direita, principalmente os extremistas, não costumam trazer estudos acadêmicos. Isso aqui é um estudo acadêmico, feito por uma universidade, que é fruto de pesquisa de campo. Um levantamento entre pessoas de direita e pessoas de esquerda, que comprovam que as pessoas de direita são mais inteligentes, tendem a ser mais inteligentes. Logicamente que extremismo de direita e de esquerda existe, dos dois lados. Só que essa semana passada aconteceu algo que comprova exatamente o que diz essa matéria aqui. Esse vídeo aqui eu espero que dê para vocês entenderem bem diferente, mas vamos ouvir o que essa mula aqui está dizendo. Eu digo mula porque é uma mula mesmo, ela mostra a cara para a lima dela, ela faz questão de se mostrar. Mula, nós preparamos uma cena nojenta, nojenta. O Pátio, a nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista, o que está acontecendo, graças pela nova bandeira do Brasil, o Pátio. Acho que vai dar para ouvir melhor aqui, né? Sabe-se brasileiros, você, caldo, que ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil, fique esperto. Olhem isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Beija. Beijo. A bandeira não será mais como nós conhecemos. Beijo. Cadê o símbolo? Cadê o símbolo do comunismo? Cadê o símbolo do comunismo aí na bandeira do Japão? Bom, essa maluca aqui fez um vídeo resposta, né? Ela decidiu corrigir a garfe. Nesse vídeo aqui, em onde ela está rouca, né? Está falando assim... Está rouca, né? Mas dá para entender o que ela fala aqui, né? Assistam esse vídeo aqui, né? Ela faz um vídeo corrigindo o que fez quando ela disse que a bandeira do Japão era uma bandeira comunista. Mas nesse vídeo aqui ela mantém as teorias da conspiração, né? Dizem que os deputados aqui têm um plano de implantação do comunismo. Assistam esse vídeo aqui também. Eu vou deixar os dois na barra de descrição. Além desse, né? É outro exemplo aqui de burrice vindo desses extremistas de direita. Conselho de ética comprova plágio praticado pela jornalista Joyce Hesselman, né? Uma jornalista conhecida pelo seu argumento de reacionária de direita, né? Mas só que ela tem um problema. Ela passou anos numa universidade, numa faculdade de jornalismo, mas foi demitida por plágio, né? Só que além desse exemplo de burrice, dessa mula aqui, né? Em dizer que é em ver símbolo do comunismo aqui na bandeira do Japão, né? O maior exemplo de burrice desse pessoal tá aqui, né? Ela faz parte do grupo, né? Que invade a Câmara dos Deputados pedindo intervenção militar, né? Detalhe. E eles são os criadores desse Facebook aqui, né? Desse grupo Juntos pelo Brasil, né? A grande obsessão deles é o Lula na cadeia, né? Eles são desse Facebook aqui. Mas aqui nesse... Nessa página aqui do Bom Dia Brasil, vocês podem ver... O grupo que provocou baderna na Câmara Federal ontem pode responder pela Lei de Segurança Nacional. Vamos falar em Brasília com a Juliana Moroni. Lei de Segurança Nacional que eles tanto defendem, né? Que é pra combater o comunismo. Esses manifestantes pediram intervenção militar, pediram falta de ditadura, veja só. Foram detidos e liberados quase de madrugada, né? Juliana, bom dia. É, Chico, a gente acompanhou. Bom dia a você, Ana Luíza. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. Olha, foram mais de cinco horas de depoimentos. Eles dizem que a direita, que aliás, que são os manifestantes de esquerda que praticam vandalismo. Eles podem ser indiciados ainda com base na Lei de Segurança Nacional por tentar impedir os trabalhos do Legislativo. Na conclusão, ficaram feridos pelo menos dois manifestantes e dois repitores. Os manifestantes invadiram o plenário quebrando a porta de vidro. Houve tumulto. A sessão era presidida pelo vice-presidente. Podem assistir o vídeo inteiro aí, né? Aí, eu gostaria de mostrar algumas bandeiras comunistas aqui, né? Bandeira vermelha. Tá uma bandeira vermelha aqui, né? Bandeira de uma ditadura comunista chamada Estados Unidos da América e outra aqui, chamada Noruega. Bandeira, olha o tanto de bandeira comunista, né? Tudo vermelha, né? Eu gostaria de me perguntar, né? A você, você, reacionário de direita. Quando vocês sofrem um corte, um sangramento, né? O sangue de vocês é vermelho, né? E como é? O que é que vocês fazem essa história de vermelho por fora, verde por dentro? Quem que não é vermelho por dentro, né? Quem que não tem sangue vermelho, né? E essa mulher aqui não é tão velha, não, né? Podia ter... Nem parece ser uma pessoa principiante aí, né? Acredito que ela teve dinheiro para estudar em uma boa escola ao longo da sua vida, né? Eu acredito que vocês, reacionários de direita, vocês têm que fazer uma profunda reflexão, né? Falta muita autocrítica em vocês, né? Vocês precisam refletir muito sobre o que vocês acreditam, sobre o que vocês acham Vocês estão errados, vocês são bípedes com intelecto de quadrúpede Que não sabem fazer uma autocrítica sequer Que não sabem o que é o mundo Que só sabem ver as coisas na base do preconceito E em teorias da conspiração Vocês... Já começa pelo fato de que vocês negam o pensamento acadêmico Vocês dizem que a academia está abarrotada de comunistas, né? Que a academia, que as nossas universidades estão tomadas por esquerdistas Por comunistas e tudo mais Na verdade, é porque o pensamento acadêmico contraria as ideias que vocês têm Contraria o pensamento de vocês Portanto, vocês acham que o pensamento acadêmico é inválido, né? Não tem credibilidade Tem que ser descredenciado O maior ato de burrice de vocês é esse aqui Não é nem achar que a bandeira do Japão é comunista Que tudo que é bandeira vermelha é comunista Que tudo que tem a ver com vermelho é comunista Que o meu livro aqui, que é vermelho, é comunista Não é nem achar que o pensamento acadêmico é comunista Aqui vocês falam que querem deter os deputados Esse plano dos deputados que é de barrar a lava jato E implantar uma ditadura militar Para acabar com a corrupção Por acaso, não existe corrupção dentro da polícia militar? Por acaso, quando implantaram o governo militar aqui no Brasil Existia imprensa livre Para saber sobre corrupção Polícia militar também pratica corrupção Não adianta implantar governo militar Achando que a corrupção vai acabar, não Porque isso é mentira Não adianta, né? Os donos da razão aqui, né? Acharem esse povo aqui Com essa linha de pensamento Achar é querer tomar o poder Porque isso não vai resolver nada Não adianta Implantar um governo militar Um governo autoritário Significa enterrar Acabar com a luta contra a corrupção Significa implantar Um governo que não vai tolerar a imprensa livre Isso sim, como acontece Nas outras ditaduras Inclusive nos governos militares Portanto, eu faço um apelo a vocês Defensores da democracia Não deixem esses lunáticos Tomarem o poder Não deixem esses lunáticos Que não sabem nem O que é o significado de bandeira O significado de símbolo político partidário Que não sabem fazer distinção Que são doentes mentais Não deixem que esse povo Com o intelecto De quadrúpede Tomem o poder Muito obrigado Até o próximo vídeo